Música Representando a Academia Favundes Team, Gabriel Santos Música E o seu adversário, não pode entender, eu representando a Academia Favundes Team, Anderson Ferrandi Música 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 Muito bem senhoras e senhores, vamos aí para o próximo combate Gabriel vs Anderson O Gabriel está com shorts branco e o Anderson com shorts preto e vermelho O Anderson tendo pisão frontal agora Ixi, que chutaço do Gabriel Minha nossa Senhoras e senhores, não pisquem porque essa luta pode acabar a qualquer momento Tá aí o Guga já chegou, já fez o clencho para a separação dos dois atletas ali Ô louco Minha nossa, que chutaço forte do Anderson agora para cima do Gabriel Tentou pisão frontal agora, o Gabriel acabou perdendo equilíbrio, escorregou, caiu E o chute entre os dois continua sendo a arma principal Vem tentando o clencho, vem tentando trocar ajoelhado os dois Chega ali o Guga, separa os atletas, coloca no centro do ringue Faz o sinal de negativo com a cabeça ali, o Gabriel dizendo que o golpe do Anderson não teve efeito No clencho os dois vão disputando joelhada Chega o Guga, separa o combate Vambora Os dois no centro do ringue de novo Minha nossa, que chutaço do Anderson colocou o Gabriel no chão O Gabriel sorriu Olha que giratório lindo Minha nossa, coloca para baixo de novo Rapaz, mas o Anderson está com a fúria nos olhos Olha aí, conseguiu Minha nossa, que que é isso? Ô louco O Anderson está na fúria, está na fúria Ô Gabriel Abriu contagem O Anderson não vem nem para o guarda neutro Olha lá Rapaz do céu Ele está numa vontade de lutar que é impressionante Ele não vai nem para o guarda neutro Adrenalina máxima E está aí Fim de luta, fim de combate Uma linda vitória de Anderson brutal Como diz o meu amigo Rodis Lima Sensacional Vamos daqui a pouquinho para o resultado oficial do vencedor E A Bíada O Anderson E a Bíada Somали Quemfreu Minha nossa, Bíada Euί byi la Set Faculdade Colab trouble Combênia Uma E aí